A 15 anos eu ouvi uma frase que dizia Feedback é o café da manhã dos vencedores Eu achei tão bacana a frase que eu anotei no meu caderno Mas eu confesso que eu fui entender depois de alguns anos Quando eu comecei a liderar equipes E eu percebi que a ferramenta que eu tinha como gestor E tenho até hoje é o feedback Feedback significa retroalimentação E é o que favorece a realização do trabalho de forma mais efetiva Se você é um empresário, um gestor comercial Ou um líder de qualquer equipe Principalmente equipes de vendas É preciso dar feedbacks com base em fatos e dados Números, performance do vendedor Não só depois que o mês fechou Ou o quarter fechou, o ano fechou Mas durante o período Para que com isso você ajude a sua equipe a criar planos de ação Então feedback é a ferramenta fundamental Para você comunicar aquilo que é esperado E principalmente fazer a outra pessoa perceber Se está no caminho certo Para alcançar aquilo que foi proposto em conjunto Ou até mesmo fazer o que a pessoa alcance Aquilo que ela almeja Para ter mais sucesso na vida dela e na carreira dela E aí E aí E aí